O juiz Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares, e o empresário Ronan Maria Pinto a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro em processo da Lava Jato. Delubio e Ronan teriam envolvimento com a lavagem de seis milhões de reais de um empréstimo feito pelo pecuarista José Carlos Bunlay junto ao Banco Chaim. De acordo com o Ministério Público, o verdadeiro beneficiário do dinheiro seria o Partido dos Trabalhadores. Moro definiu que mais de 60 milhões de reais devem ser devolvidos a Petrobras. As defesas de Delubio e Ronan negam as acusações e afirmam que vão recorrer da condenação.